Qual é o valor de x aqui nesse triângulo, galera? Bom, o primeiro passo eu vou chamar aqui de y. Aliás, pausa aí e tente resolver. Já dei até uma dica para você, mas vamos lá. Vou chamar aqui de y, vou fazer dois teoremas de Pitágoras. Vou fazer aqui 13² é igual a 2x² mais y². Também vou fazer aqui que 8², olha lá, 8² é igual a x² mais y². Bom, professor, e agora? Vou fazer o seguinte, ó. 13² dá 169, se não me engano, tudo bem? Aqui eu já vou subtrair o quadrado desse número, ó. Menos 4x², beleza? Tudo isso é igual a y². E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. 8² é 64, certo? Menos x² é igual a y². Só que eu sei que y² está aqui e y² está aqui. E eles têm essa igualdade. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou igualar as duas equações, como se fosse um sistema linear por substituição aqui, ó. Então vai ficar 60... Vou colocar esse lado aqui primeiro para ficar mais fácil, ó. 64 menos x² é igual a 169 menos 4x². Fechou? Agora eu vou trazer números para um lado, letras para o outro. Vamos ver o que vai dar essa conta aqui. Vai ficar menos x² mais 4x², para dar positivo, é igual a 169, se liga só, menos 64. Bom, só aqui vai ficar 3x² é igual... Aqui menos 60 vai dar 109, vai dar 105, ó. 105. 105. 105 dividido por 3, será que tem resposta? Eu acho que sim, hein? Eu acho que vai dar 35. Então eu sei que x² é igual a 35. E aqui eu vou ter que x é igual a quanto? A quanto? A raiz de 35, ó. x é igual a raiz de 35. 35 o quê? Está falando centímetro, metros, não? Só unidade, né? Essa aqui é a nossa resposta. Bacana, né? A raiz de 35, ó. A raiz de 35, ó.